A reescrita de, eu li e devorei, agora é meu, eu o reconto. Que preserva o seu sentido no texto é. No texto a gente consegue perceber que ele leu e devorou. A partir do momento que ele leu e devorou, segundo o que a gente percebeu ali nas informações que ele colocou, então o texto passou a ser dele, agora é meu. E então, já que é meu, eu o reconto. Concorda comigo? Então a gente nota uma sequência aí, neste caso, né? Leu, devorou, agora é dele, então ele reconta. A gente percebe essa relação aí de causa e efeito, tudo bem? Beleza, então olha só. Eu li e devorei, então agora é meu. Se eu o reconto, o se aí, uma conjunção condicional não é cabível. Então a gente já elimina a alternativa A. Eu li e devorei, pois agora é meu. Não, ele leu, devorou, então agora é dele. Então não cabe o pois de causa ou explicação aqui, muito menos o enquanto, né? Que transmite uma ideia simultânea. Na realidade é uma ideia posterior. Concorda comigo? Então fora. Alternativa C. Eu li e devorei, por isso agora é meu. Então eu o reconto. Aí sim, você viu lá que ele leu, devorou, com isso ele entende que é dele e por conta disso ele reconta. Alternativa C é correta, né? Porque tem a relação conclusiva aqui. Show de bola, né? Beleza? Alternativa D de dado, logo de cara você vai perceber aqui, ó. Não tem uma relação de oposição, mas não cabe uma ideia proporcional à medida que. Fica fora, né? Vai ser o quanto mais, mais. Fora, né? Depois nós temos aqui, ó. Eu li e devorei de modo que, agora é meu. O de modo que é uma locução conjuntiva subordinativa de verbal consecutiva. Então transmite uma ideia, né? De consequência até cabe, tudo bem. Mas na sequência nós temos a conjunção adversativa, mas... E aí fica fora. Por tudo isso nós notamos que a alternativa correta é a alternativa C. Show?